Em Moçambique, menos de um ano depois, viria a ter efeitos semelhantes uma outra demonstração de descontentamento de populações. Neste caso, macondas, cultivadores de algodão do distrito de Cabo Delgado, no norte do território. A feira do algodão, onde os agricultores iam entregar o produto do seu trabalho, era um importante lugar de encontro económico e também social na região de Cabo Delgado. Nos anos 50, o algodão era a principal cultura na zona de moeda, com uma produção anual da ordem dos 250 kg por hectare. Para isso, contribuía também o trabalho forçado dos camponeses, já que a cultura era obrigatória, mesmo que com prejuízo da produção alimentar das famílias. O algodão era obrigatoriamente vendido a uma única empresa, a concessionária Sagal. Propício a abusos e venalidades, o sistema incluía ainda um imposto por cada quilo de algodão, cobrado pelo Estado aos camponeses. Dinheiro teoricamente destinado a um fundo para obras públicas. O governador de Auxíto, os governadores da altura, quando eram lá das chamadas banjas do algodão, e as críticas que eles davam, não a mim, porque os intérpretes, era sempre o mesmo, pagavam muito mal, o algodão que era muito mal pago, que não ganhavam para nada, que ficavam sem fazer milho. Tudo era controlado por, chamava-se, capatazes. Se o algodão ou o dono estiver com problemas de saúde, que o algodão não é sachado, o campo está em mato, este era levado para a administração. Depois eram os abusos. É que havia terras que não eram próprias para o algodão. E os capatazes, que tinham uma porcentagem sobre o algodão produzido, e os chefes de secção, etc, 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 mandavam fazer algodão em sítios que não eram bons para produzir algodão. E eles trabalhavam um ano inteiro e tiravam um rendimento mínimo, um rendimento ridículo da cultura do algodão que fazia. E fazia-no porquê? Porque assim, pelo menos, evitavam ter de ir para o contrato durante seis meses. Quando não sai nada, não tem algodão, o que vai falar do coxifre de posto? Amistadoli. O que vai falar com ele? Ele vai receber porrada e vai ficar de castigo. Vai ficar de pereço. É por isso que muita gente, aqui em Moçambique, muita gente encontra outras em Malawi, outras já encontrarem, naquele tempo, a África do Sul, encontrava a Rodésia, porque fugia por causa desse trabalho. Fugiam, sobretudo para o Tanganyika, país a caminho da independência, cuja fronteira ficava a escassos 60 quilômetros de moeda. E é com o argumento de contrariar essa imigração e influenciado pelo forte movimento cooperativo e político do país vizinho, que no final dos anos 50, um grupo de moçambicanos procura conseguir algumas alterações no regime da cultura do algodão. Liderado por Lázaro Cavandano, futuro dirigente da Frélimo, o grupo cria uma cooperativa que beneficia os agricultores, sem pôr em causa a Sagal. A cooperativa de Guja Ação resulta em um aumento da produção e uma redução do trabalho forçado. Vem, entretanto, reclamando novas condições, a que as autoridades finalmente prometem responder. O governador do distrito, capitão de Mariguerra Teixeira da Silva, convoca então o povo de moeda para uma reunião que junta cerca de 5 mil pessoas, e onde parecem misturadas reivindicações laborais e políticas. Dois dos representantes da população, Faustino Vanomba e Kiribiti Divan, vêm do Tanganyika, país para onde os moçambicanos não podem viajar. Era proibido de ir, eles estavam expressamente proibidos de ir, por causa das ideias já que havia do outro lado. É que do outro lado estavam 300 mil macondos, que todos queriam regressar ao lado de cá. E tinha sido isso, aquilo que o Chibrito e o Faustino, principalmente o Faustino Vanombe, tinham vindo pedir ao senhor governador, no ano anterior a eu lá chegar, para a permissão de eles entrarem. Quando eles falaram com o senhor administrador, o administrador informou ao governador. Então o governador deu a ordem de dizer, olha, na quinta-feira, dia 16, convoca toda a gente. Foram expedidos aquilo que nós lá chamávamos os cabos de terra, para avisarem que a banja era quinta-feira e o senhor governador pretendia que lá estivesse toda a gente. A convocatória passou aldeia por aldeia. em todo o planalto. Se calhar são chamados de moeda, há um acontecimento muitíssimo importante, o senhor governador adivir, portanto, homens, mulheres, velhos, todos nós faremos a permuta. Foi agitado o período anterior à marcação da banja. Tinham sido presos alguns homens e mulheres após terem atravessado a fronteira com o Tanganyika. As autoridades reforçam a vigilância enquanto os líderes da população insistem por uma resposta do governador, juntando na véspera cerca de 500 pessoas. Facto que alertou o chefe de posto. Eu tenho uma informação de que iria haver uma banja no régua de Nayengo à noite. E resolvi ir com dois cipais meus, o Ernesto e o Paulo, e, escondendo a carrinha, fomos a pé assistir à banja. Nós cada um pôs uma manta por cima, tapou-se, e então ouvimos aquilo que o senhor Chibrito estava a dizer. E uma das coisas que estava a dizer era mesmo que apareçam soldados, não há problema, porque eu com esta bangala passo assim e as balas dos soldados não vos matam. Populações e autoridades juntavam sinais e receios sobre a banja do dia seguinte. Enquanto o chefe de posto investiga as intenções do povo, o governador Teixeira da Silva admite que a situação possa descontrolar-se. Dos quatro oficiais da Companhia Nativa sediada em Porto Amélia, a cerca de 300 quilómetros de moeda, cabe ao Feres Silvestre Martins receber do governador a ordem de montar uma força de prevenção. Disse-me, não, você não vá preocupado, porque não vai acontecer nada, não é? Eu já estou habituado a isto, já tenho feito imensas banjas e falado com as populações, e pronto, e foi nesta perspetiva que eu avancei avancei para para a moeda e fui fazendo um filme pelo caminho, não é? Fui fazendo um filme pelo caminho, aqui veem-se algumas imagens, esta de Ancoab, já distante de Porto Amélia, veem-se as viaturas, esta é a missão do Mariri, o Mariri é uma missão religiosa, isto é uma missão também, vê-se aqui um jipe, levá-me um pelotão, com dois sargentos e um cabo europeu e depois uns talvez 27 ou 28 soldados, um jipe, um animogue e esta caminhonete que se vê passando. Quando chegámos ao local que o governador me tinha indicado, verifiquei que aquilo era muito distante de moeda, resolvi não ficar ali e avançar para mais perto de moeda e fui ter então a um sítio onde havia água, havia um poço, vi depois que aquilo ficava aí uns 3 quilómetros de moeda. Tranquilamente, os homens aproveitam para a higiene e o almoço. Estão longe de imaginar que a agitação do povo de moeda antecedia uma banja que iria desmentir o otimismo do governador. Chegado de moeda, chegamos de manhã, era por volta das horas, era um enchente grande, uma distância mais de 5 quilómetros de distância em todas as artérias que dão para moeda, zona sul, norte, oriente, ocidente, tudo aquilo estava cheio. Comecei a ver um movimento, quero dizer, muitíssimo fora do usual e não estranhei como ninguém estranhava que cada um trouxesse a sua catana na mão para se defender. Quando aquela multidão toda apareceu, o governador apareceu, inclusive algumas pessoas traziam cartazes escritos aqui o Ruro, o Ruro quer dizer independência. É na língua sua ilha. Ponham aqui uma cartaz, estava escrito o Ruro. O governador passou em frente à administração com a bandeirinha no carro, mas ninguém ligou nenhuma. Sentados estavam, sentados ficaram. E aí cheirou uma esturro. Chegou a hora para vir e sair a bandeira. Veio o governador, e sair a bandeira, tocar o sereno para o toque da bandeira, ninguém obedeceu. Toda a população, ninguém, diz que não, nós não viemos aqui para assistir o estar da bandeira. Pronto, deixaram. Batia Paulo ao seu governador, dá-me licença que mande hastear a bandeira agora, como deve ser, para ver se esta gente tem respeito. E hastiei a bandeira e toda a gente se levantou. Disse-lhe que agora o governador ia falar, começou a falar. Vamos mudar, vamos melhorar as estradas, escolas, salários, e o trabalho forçado também. E a população diz-lhe que hoje nós não viemos para ouvir isto. Essas palavras já têm falado há muito tempo. Hoje nós queremos que vocês conversem com esses homens que vieram da Taganica. Entenda-se com eles e é isso que nós queremos ouvir. Então o governador deixou de falar e convidou esses homens para dentro. Estavam todos ansiosos que o senhor governador vai falar qualquer coisa da independência do país. Nunca falaram em independência nem nunca falaram em nada. mas já começou da segunda vez com umas perguntas chocarreiras, ou seja, mesmo precisamente a provocarem. Se eles iam saber uma resposta, a pergunta que tinham que fazer era queremos saber a resposta a isto assim, assim. Passado algum tempo os homens saem e dizem que esses homens que vieram de Taganica falaram mal. É o interesse para o que estava a dizer. Não exprimiam, não expressaram bem tudo aquilo de modo que pronto. saíram dali e mandaram formarem lá na varanda da administração. Dali vieram com algemas para algemá-los e a população começou a reagir. A casa da administração tinha uma varanda à frente que é composta que fica entre o edifício propriamente dito e este muro que estão aqui a ver. O senhor governador deu uma ordem para eles algemar e quando eles começam a algemar aquilo entra tudo em tumulto e arrancam as pedras que estavam a ornamentar o círculo onde estava a bandeira implantada e os canteiros que havia na frente da administração começam-nos a atirar. Mandaram vir o jipe e a população pegou-me no carro para impedir para que o carro não saia e metesse aqueles homens. Dali então toda a multidão avançou diretamente para lá onde estava o governador e ali e ali com empurrões as pessoas foram até perto do governador. E o senhor governador convencido do seu prestígio avançou de suas escadinhas e fui logo correr atrás dele porque de facto eu era o responsável pela segurança. Fui logo correr atrás dele e quando chega ao pé dele ele está a dizer calma Portugal faz justiça não há problema nenhum isto é só agora aqui não há problemas e é quando eu vejo então uma conda ao pé puxar que eles traziam sempre um punhal dizinho à cinta puxar da sua faca para lhe dar a punhalada eu vi aquilo estou atrás do senhor governador agarro com a mão esquerda o braço do senhor governador puxo para trás ele tropeça nesta perna cai e eu fico de frente para o preto e o preto com o punhal desce e rompe-me o casaco e eu dou-lhe um tiro. Quando eu estive perto menos de um metro na distância onde estava o governador não consegui dar volta como os outros mas eu vi pessoas a cair tendo dado o primeiro tiro e tendo morto de facto o indivíduo que caiu ali porque eu só sei um sítio onde dar um tiro para qualquer movimento que é na cabeça os meus principais começaram também a defender-se começaram também a atirar para se defender entretanto chegou a coluna militar que tinha sido chamada surge um carro com um indivíduo em pânico a chamar-me o senhor Alferes vá de pressa vá de pressa morrem todos morrem todos vá de pressa e seguimos para a morada isto é o edifício da administração da varanda da administração e eu cheguei precisamente por detrás deste edifício e quando cheguei ali já havia um tiroteio um tiroteio claro desembarcámos lançámos primeiro umas granadas lacrimogéneas aquilo não sortiu qualquer efeito arrebentavam mas não assustavam ninguém e então fizemos umas rajadas para o ar e depois o resto já não foi quer dizer comandado quer dizer já foi uma coisa quase individual cada um de nós fez fogo a tropa abateu alguns indivíduos ai certamente que sim não nos quantitativos enfim que que algumas pessoas dizem que falam 600 indivíduos 700 indivíduos quer dizer nada disso fundamentalmente o tiroteio que houve foi do outro lado da administração onde estavam autoridades administrativas armadas e onde estavam os chipeios com isto não pretendo de maneira nenhuma desculpabilizar a ação a nossa ação as armas usadas foram pistolas metradoras que era o equipamento normal dos graduados pistolas metradoras FBP os soldados africanos só levavam as armas na mão mas não não iam municiadas os nossos soldados a única coisa que levavam era as leanfields e os sargentos FBPs ninguém tinha baioneta eu na altura fiquei com a ideia de que tinham morrido cerca de 20 20 indivíduos embora alguém muito grande em Moçambique diga que se mataram 600 ali no terreno ficaram 14 12 por bala 2 por atropelamento 2 crianças 34 feridos foram para o hospital de resto se morreram no mato em consequência das balas se foram mortos por feras porque iam a fugir não sei porque não fiz o recenseamento a seguir já lá não estava quantos foram massacrados? bem a Fran Lime normalmente diz muitos os padres um dos padres que eu não ouvi diretamente mas que me contaram a versão dele e professor de confiança reduz um bocado e que assistiu e que assistiu às cenas reduz isso bastante ao número mais pequeno o padre que fez os funerais ele contou e disse não são 600 são 30 eu estive lá eu é que fiz as exéquias para aquela gente muitos morreram porque foram pisadas por outras que vinham ali atrás a fugir fugiram deixaram lá 1500 bicicletes conforme as versões mais ou menos oficiais de cada lado os mortos de moeda dão de menos de duas dezenas até algumas centenas autores diversos tanto referem meio milhar como centenas várias dezenas ou cerca de 50 uma história de Moçambique publicada numa puto fala de centenas de manifestantes massacrados baseando-se para isso em depoimentos como o de Alberto Chipande que no entanto foi bastante menos preciso nesta entrevista muita gente lá morreu quando acabou o tiro tudo então eu saí 20 de bisqueleta fui pegar a minha bisqueleta e saí do campo da batalha e assim foi uma sacra particular dessa maneira eu vi estive lá no dia seguinte chegaram reforços portanto de Porto Amélia creio que dois dias depois é que nos vem reforçar uma companhia de Nampula que é a companhia que nós vemos aqui formada em frente da administração a segurança e a autoridade deixarão de ser garantidas apenas pelo corpo de Cipaios os símbolos da soberania portuguesa serão agora defendidos pela força militar de um batalhão e no entanto é nesta região de Cabo Delgado bastante abandonada e vista pelos funcionários coloniais como um lugar de desterro que vai intensificar-se a contestação a esses símbolos impulsionada pelos acontecimentos de moeda aquilo que me percebi na altura não vi qualquer atitude ou palavras que exigissem qualquer tipo de independência ou coisa parecida embora um graduado meu até me disse que viu lá um papel que dizia Macondo de Livros os nomes diziam não queremos mudanças políticas econômicas os chefes cabecilhas eles que via de uma maneira gradual para não ser ofensivos logo mas o público nós que fomos porque eu participei nós lá dizíamos logo gritámos independência de verdade a reação a reação das autoridades coloniais é que foi perfeitamente estúpida às vezes de perceberem porque é que havia aquela reivindicação que eles queriam ser independentes e claro foram pedir a uma pessoa que não lhes podia dar independência nenhuma não o podia fazer os portugueses não perceberam exatamente o que se passou a dizer autoridade portuguesa porque ninguém explicou ninguém também esses não perceberam porque não esperavam aquela reação dos portugueses ninguém esperava o que? desconheci nesse dia desconheci os macondos porque eles para mim sempre me puseram as perguntas ali de caras e digo-lhe que são homens que põem as coisas de caras são leais como se naquele dia houvesse em cada rosto um disfarce de mapico máscara ritual e dança do planalto do moeda disfarce desafiador umas vezes mostrando superioridade outras satirizando invocando espíritos uma pico também podia ter cara de branco de polícia de chefe de posto e por detrás dessa máscara um jovem maconde celebrando a idade adulta a emancipação e a emancipação e a emancipação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL